Tem sorte, companheira! Pedrão, tensa mancar a bola do tema A paz com a pedra e joga No Rio Pra você, Pedrão E pra todos vocês O nosso carinho e a nossa despedida Que Deus abençoe a cada um Vamos lá, vamos juntos Hoje escrevei nesta carta de espanto Antomei e descanso Mas não encontrei coragem De caralho que eu já Tão fazendo mal o tempo Que uma coisa que eu tenho Despertou e é tão forte Do mundo de voltar Quando você tem a força Não é isso que canto lá Só não quis te ver Estourar É teu caminho a sua voz Que acontece É assim que me dervei A luz pequenininha Pois eu não vou mais A luz do caralho A luz do caralho Eu sei lá Quase a luz do caralho Quase eu cheguei Colocando na minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual a criança Eu tô com vontade de voar Quase a luz do caralho Quase entrei pela janela Quase entrei pela janela E eu tô com vontade de voar Que eu tenho a força E eu tô com vontade de voar E eu tô com vontade de voar E eu tô com vontade de voar Jáeu tô com vontade de voar A luz do caralho Como se eu tivesse asas Boas planning de voar E eu tô com vontade-se É digamos que vó A luz do caralho Eu tô com vontade de voar A minha passagem, por favor, descenda Mas sozinha não vou lá Mas sozinha não vou lá Devolve a passagem, meu Deus Valeu, meus amigos, um beijo no coração de vocês, obrigado